Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio FM Dom Bosco, onde está Renata Sampaio. Bom dia, Renata. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Orlando Silva. Eu gostaria de saber, obras do estádio Plaza Aderaldo Castelo, conhecido como Nosso Castelão, estão dentro do prazo regulamentar? Bom dia, Renata. É um prazer falar contigo. Veja, eu estive recentemente visitando o estádio Castelão, as obras do estádio Castelão, junto com o nosso governador Cid Gomes, alguns secretários. Fiquei muito feliz de saber que a primeira etapa do Castelão, você sabe, Renata, que a obra do Castelão, que tem previsão de entrega no final de 2012, do próximo ano, ela tem quatro etapas. E a primeira etapa já foi concluída, já foi entregue, é uma área que será utilizada, é uma área funcional, onde estará concentrada a Secretaria de Esporte, mas será uma área de base operacional da FIFA. O Castelão já teve a demolição de uma parte do estádio que seria necessário para a construção de toda a área VIP, a área de muito destaque no Mundial. O Castelão já teve o rebaixamento do gramado, eles estão nesse momento, nessa fase. Uma parte relativa à demolição interna também já foi operada. Então, eu diria, Renata, que o Castelão, para mim, é um belo exemplo de trabalho na preparação de um estádio. O desafio importante no Ceará, que é de acelerar as obras de mobilidade urbana, do acesso, porque o Castelão, como você sabe, está situado em uma área que tem uma ocupação densa da população. Então, eu tenho muito otimismo com a preparação do Ceará. Fiz até um desafio para o governador Cid Gomes, na última vez que nos encontramos, e ele aceitou o desafio de que o Castelão pode ser o primeiro estádio da Copa a ficar pronto. Então, é com desafios como esse que nós acreditamos no trabalho que tem sido feito pelos nossos parceiros estaduais.